Quando eu precisava de, quando eu tinha alguma pergunta, alguma coisa, conversar, por exemplo, quando eu cheguei na adolescência e tinha coisa pra conversar, que era coisa de homem, que eu queria ter uma conversa com o pai, eu simplesmente tinha que perguntar as coisas pra minha mãe. E a minha mãe, às vezes, tinha constrangido também, que não tem isso aí. E, então, nas datas importantes, quando eu, toda vez, minha infância com matura de oitava série, o pai não tava lá, o aniversário, o pai não tava lá, o dia dos pais, me marcou muito o dia dos pais, quando todas as crianças faziam presente pros seus pais, e eu fazia o presente, mas não tinha pra me negar. Teve uma boa relação com o seu pai até a separação deste da sua mãe, quando, então, possuía seis anos de idade. Com a separação, o pai me dou de residência, na cidade que decidiu. O pai me dou de residência para o Torre Novo. E, a partir de então, é mais fácil falar do que não aconteceu. Pois ele teve uma infância praticamente sem pai. Que o pai esteve ausente. Que o pai esteve ausente. Se tem pra aumentar esse aqui só um pouquinho. E ele tá bom. Deixa eu faltar um pouquinho. Por isso? Basta, né? Acho que tá ligado mais abaixo. Depois, aqui estão baixo. O que o pai esteve ausente nas principais datas festivas. O que o pai esteve ausente? Está ligado por aqui. Brasileiro, né?